O governo federal envia hoje ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar para regulamentar os serviços prestados por motoristas por aplicativos. O texto foi construído pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos então para o Distrito Federal, onde está a repórter do Portal R7, Bruna Lima, que tem mais informações para a gente. Boa tarde, Bruna. Muito boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham aí de casa. O presidente Lula tem uma cerimônia logo mais marcada para as 15 horas para poder assinar uma mensagem de envio dessa proposta para o Congresso Nacional. A gente teve acesso aí a uma minuta que detalha esse projeto e basicamente o que ele faz? Transforma o motorista por aplicativo em um trabalhador autônomo por plataforma. Também tem uma série aí de outras consequências que essa regulamentação traz. Por exemplo, estabelece aí jornadas de 8 horas de trabalho, podendo ser estendidas para no máximo 12 horas, cria um piso por hora trabalhada. Esse piso aí seria de R$ 32,00, sendo 8 para poder, referentes ao serviço desse trabalhador, e 24 para poder arcar com os custos do trabalhador. Também tem uma previsão de vale e refeição aí e, é claro, a contribuição previdenciária ao INSS com uma alíquota fixada em 27,5%, sendo 20 através de uma contribuição por parte da empresa e 7,5% por parte do trabalhador. E essa contribuição traz uma série de benefícios para esse trabalhador, por exemplo, aposentadoria por idade, também pensão de morte e até auxílio doença. Esse projeto, ele foi amplamente debatido com essa categoria, foram mais aí de 10 meses de discussão intensa, e ele abrange somente os motoristas por aplicativo que transportam passageiros. No caso dos motoristas aí que fazem delivery, entrega de comida, também tinha a pretensão de incluí-los nesse projeto, mas ficaram de fora. Não encontrou, então, um consenso em relação a isso, e a ideia é que seja discutida através de um outro projeto. Esse tema aí de vínculo empregatício entre motoristas por aplicativo e as empresas também está sendo discutido no âmbito judiciário. O STF formou um entendimento aí de que eles têm que deliberar e estabelecer o que seria uma repercussão geral sobre esse tema, justamente porque tem bastante divergência em relação a ações sobre esse tema nas diferentes instâncias do judiciário. A gente tem alguns casos passados que foram julgados no STF que não reconheceram esse vínculo empregatício depois de uma decisão da Justiça do Trabalho. Então, a ideia, existe essa tendência de que o STF não reconheça esse vínculo empregatício, mas, óbvio, a gente vai ter que acompanhar a análise de um caso específico, porque o que eles decidiram foi que vai haver repercussão geral. Agora, eles têm que julgar uma nova ação para que, a partir dessa ação julgada, é que as outras instâncias do judiciário saibam aí qual é o entendimento unificado para poder deliberar sobre esse assunto futuramente. Volto com vocês. Você sabe, Bruna, que eu já li a reportagem de vocês sobre esse assunto no R7, e claro que a gente segue acompanhando vocês de perto também. Muito obrigada, viu, pelas informações direto de Brasília. Uma boa tarde para você e até amanhã. Bom, para entender melhor os impactos dessa discussão na relação de trabalho, a gente faz conexão agora com o Paulo Renato Fernandes, que é professor da FGV Direito Rio. Professor, boa tarde. Seja muito, muito bem-vindo ao Conexão Record News. E a Bruna acabou de dizer aqui para a gente que essa medida que o governo vai apresentar no Congresso, ela foca principalmente os motoristas que transportam passageiros. E segundo o IBGE, o número é alto, 52,2% dos motoristas fazem justamente esse trabalho. Na avaliação do senhor, sobre essa proposta do governo, quais são os principais pontos que merecem a gente destacar aqui? Olá, Kelly. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, é muito importante destacar a relevância desse projeto de lei. Esse projeto de lei, ou essa lei, vai ser sancionada hoje, ela vem a regulamentar uma atividade muito importante, que a gente chama de gig economy, a nova economia, a nova forma de trabalhar, uma das novas formas de trabalhar, o trabalho através de aplicativos digitais. Então, essa lei tem um cunho muito relevante, justamente porque ela traça alguns parâmetros, delimita e traça alguns parâmetros importantes para que nós saibamos quais são as regras que vão presidir esse tipo de trabalho. Pelo que está sendo veiculado pelo governo, essas regras serão basicamente ligadas a um piso salarial, digamos assim, eles não são empregados, então não recebem salário, mas um piso remuneratório, uma estipulação de duração máxima do trabalho, porque é algo que também interessa a sociedade, a fim de que essas pessoas não fiquem dirigindo de forma exaustiva, colocando em risco até a própria sociedade. Outra matéria importante é a questão do acesso à previdência social, aos benefícios previdenciários, às prestações previdenciárias. Isso tudo faz parte de um conjunto de medidas que vão, de certo modo, dignificar o trabalho dessas pessoas, dar alguma garantia, as regras do jogo estarão bem claras, a fim de que nós possamos saber, e eles, os trabalhadores, possam saber, junto com os app, os aplicativos, quais são os direitos, quais são suas obrigações. Hoje o que existe? Hoje você não tem nenhuma regra. Então, isso gera nenhuma regra legal. Então, isso gera alguma insegurança jurídica, até porque nós estamos aprendendo a lidar com esse fenômeno, que é um fenômeno relativamente recente, e diz respeito a um número gigante, imenso de trabalhadores que prestam serviços plataformizados através das plataformas digitais. A lei se propõe a regulamentar apenas os motoristas de APPs, mas existe um número muito grande de trabalhadores, nômades digitais, entregadores de comida, de outras coisas, que trabalham intensamente através dessas plataformas. Então, a lei é muito relevante e ela vem, sim, a atender a uma demanda social e econômica muito importante. Precisamos de estabilidade, precisamos saber quais são as regras que vão presidir essas novas relações do século XXI. Pois é, tem um ponto que eu acho que vai ajudar a gente, professor, a ter menos risco de ter a corrida cancelada. Porque quando a corrida é muito próxima, às vezes não compensa para o motorista, ele vai lá e simplesmente rejeita e o passageiro fica lá esperando. Mas agora, com uma hora tendo um valor mínimo, isso deve ser equacionado, porque ele vai ter essa remuneração por hora, não é? É verdade. Lembrando que o motorista de aplicativo não é empregado, nem do APP, nem do consumidor próprio, né? Então, sim, ele tem o direito até mesmo de recusar a corrida, de cancelar com antecedência que for estipulada naquele regime jurídico, naquele contrato. Ele tem o direito de cancelar, de não aceitar a corrida, justamente porque faz parte da maneira de trabalhar dele, essa autonomia que ele tem para desempenhar, de acordo com o seu discernimento, com os seus interesses, a sua atividade. Mas, claro, se você tem hoje, se você tem agora, a partir de agora, um parâmetro mínimo remuneratório, é claro que isso vai gerar maior interesse por parte dos trabalhadores em pegar, inclusive, as pequenas corridas, porque ele já sai ali com aquele valor cheio da hora, proporcionalmente, claro, mas já sai com aquele valor garantido. Então, essa medida, eu acho que atende tanto aos interesses dos trabalhadores, como aos interesses do próprio consumidor, como você muito bem já destacou, né? Agora, professor, o senhor falou agora, há pouco para a gente, que vários profissionais trabalham via aplicativos, não é? E não somente os motoristas. Dependendo do que for decidido, isso pode também ter uma repercussão geral para outros profissionais? Sem dúvida. Eu acho que esse é um primeiro passo de regulamentação genérica desse tipo de trabalho. Outras situações, outros casos, outras formas de trabalho através de plataforma existem e merecerão, igualmente, uma atenção por parte do legislador. Seja através de uma interpretação analógica, né? Ou seja, eu aplicando esta mesma lei a outros casos nela não previstos, ou a partir das novas legislações que o legislador vai, certamente, vai elaborar, a fim de contemplar também todos esses outros trabalhadores que laboram, né? De forma digital, à distância, através de plataformas digitais. Então, eu acho que essa lei é muito importante por iniciar essa regulamentação e esse debate, né? Mas, como toda lei, ela vai merecer um processo de amadurecimento, de análise. Nós ainda nem vimos o texto final da lei. Então, temos que ver o que realmente vai constar da publicação da norma para que nós possamos avaliar se a lei é boa, se ela pode ser melhorada, o que deve ser acomodado ao longo do tempo. É uma experiência nova para toda a sociedade, não só no Brasil, como no mundo, né? O mundo inteiro está aprendendo a lidar com essas novas formas de trabalho, né? Então, a CLT, que se propunha regulamentar um certo tipo de trabalho, não se apresenta como um instrumento, uma lei adequada para essas novas formas de labor do século XXI. Então, essa primeira lei é muito importante por traçar esses parâmetros gerais e também por apontar para a possibilidade de outras leis, de outros aperfeiçoamentos para atender a demandas específicas do nosso mercado. E são profissões, não é, professor, que vieram para ficar. Tudo bem, surgiram num contexto ali de urgência, principalmente naquele momento da pandemia, onde muita gente perdeu o emprego, aí depois procuraram um trabalho alternativo, muitos foram trabalhar como motorista por aplicativo, mas o fato é que esse serviço pegou, né? Veio para ficar. Então, é importante realmente a lei, ela ir regulamentando situações que vão aparecendo no nosso dia a dia, né? Exatamente, tudo isso é muito novo, novos aplicativos, novas tecnologias estão surgindo, fazendo com que as pessoas tenham mais, digamos assim, vontade de trabalhar através desses novos recursos, querendo mais liberdade para poder negociar, querendo mais liberdade para escolher ou para optar por laborar para diversos aplicativos ao mesmo tempo. Então, assim, hoje nós estamos vivendo uma verdadeira transição, tanto no aspecto econômico, no mercado, pelas novas tecnologias, também e também por parte da legislação do direito. O direito vem cada vez mais tendo a necessidade de se atualizar, de se renovar, de se oxigenar, a fim de que possa dar respostas atuais aos problemas da modernidade. Então, nesse sentido, eu vejo que é bastante importante nós ficarmos antenados com o que está acontecendo no mundo, procurando soluções novas para esses novos problemas. Então, o trabalho em home office, o trabalho nômade, o trabalho através de aplicativos, isso tudo faz parte de uma concepção nova das formas tradicionais de trabalhar. Isso irrompe com aquelas formas tradicionais e faz com que nós tenhamos a necessidade de ter uma legislação, uma ou mais legislações adequadas. Sem prejuízo, é claro, Kelly, também da necessidade de fazer a reforma trabalhista, de dar continuidade melhor à reforma trabalhista. A CLT foi reformada em 2017, a chamada reforma trabalhista 2017, foram alterados mais ou menos 100 artigos do texto legal, muitos institutos. Nós avançamos muito, mas ainda temos uma legislação base do século passado, uma legislação que parte de premissas de um mundo que não existe mais. Muito importante também que nós avancemos no outro campo, que é o campo da regulamentação do trabalho formal como empregados. Essa legislação também tem que avançar para e passo às outras legislações do trabalho, como essa que estamos falando aqui dos motoristas de APPs. Professor, eu vou falar agora pensando que, imagino, deve ser uma pergunta de muita gente, que é quem usa, de repente, esse tipo de transporte. Regulamentar é importante, deixar os critérios mais claros, os motoristas trabalhando dentro do limite de horas, tudo regulamentado. Mas será que tudo isso vai acarretar em algum aumento no preço das corridas? Olha, essa questão é uma questão muito importante. De fato, existe um custo civilizatório em todo o trabalho. O trabalho digno impõe algumas restrições, dentre elas o pagamento digno ao trabalhador. Então, esse é um custo civilizatório que a sociedade tem que, de certo modo, pensar se quer acolher ou não. É claro que, se eu tenho trabalhadores laborando para mim, para minha família, para meu filho, para minha esposa, para um parente, para um ente querido, para minha empresa, através de um APP mais satisfeito, ele vai trabalhar melhor. Ele vai trabalhar com mais qualidade, com mais atenção. Então, eu acho que essa questão do custo é uma questão importante, isso tem que ser analisado. A análise econômica do direito é algo muito importante, mas existe um custo mínimo. Esse custo mínimo diz respeito à dignidade do trabalho. Então, isso é o mínimo. Então, todo trabalho tem um custo, porque o trabalho é um elemento econômico. O valor associado ao trabalho, ele é protegido pela Constituição. Então, quando se fixa um parâmetro mínimo, um valor mínimo pela hora trabalhada, você está dentro desse patamar civilizatório, desse patamar de direitos fundamentais. Então, eu acho que, se calhar, pode ter, sim, algum aumento por conta dessa regulamentação, vai ter o INSS incidindo, agora vai ter esse piso normativo, o piso remuneratório que não tinha antes. Se calhar, realmente, nós teremos aí um aumento. Mas, como digo, é um aumento que é, digamos assim, necessário. Ele é mínimo. A norma, ao que parece, a nova lei traça vetores gerais, parâmetros gerais da atividade. Não é uma lei que estabeleça FGTS, 13º, Feras, nada disso. Não tem aquela carga trabalhista pesada, carga tributária pesada. Ela fixa uma alíquota de INSS e também a questão do salário. Então, eu vejo isso como um custo civilizatório que nós temos que, a sociedade tem que absorver, porque isso faz parte do regime democrático. Isso faz parte de uma civilização do século XXI, onde todos devem ser incluídos no mercado e na economia. E a dignidade de todos deve ser preservada, inclusive daqueles que prestam serviço para a sociedade como um todo. nem serviço relevante, não é? Com certeza. Professor, muito obrigada, viu, pela análise. Uma boa tarde e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.